Boa tarde galera Hoje é 26 de setembro Aproximadamente uma hora Da tarde Eu vou mostrar aqui pra vocês Já fiz um vídeo mostrando a maquete Essa maquete aqui ó Mostrar novamente Tá mais ou menos uns 10 metros de largura Por uns 10 metros de Comprimento É quadrado praticamente Maquete É uma maquete da cidade de Brasília Ó Dá pra ver nitidamente aqui ó O desenho de um avião Bem bacana Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas eu aqui tô vendo nitidamente Que a cidade é projetada É no formato de um avião Muito bacana É ali no centro ali ó Tá explanada Muito bacana E vou mostrar pra vocês aqui No painel aqui ó Dá pra ver melhor Como é que é o formato de Brasília Aí ó Dá pra ver Direitinho o formato de De um avião Olha que bacana Muito massa né Show de bola Uma espécie de um museu aqui Valeu galera Abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau